Fala aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar um passo a passo completo aí pra você fazer o corte skin fade. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês aí como que você vai fazer esse skin fade aí sem usar nenhum pente de disfarce, beleza? Você vai usar somente o pente número 1 e o pente número 2. Olha só o resultado de como que ficou o corte. Então se você ficou curioso, você quer saber como que foi feito, quais técnicas a gente usou, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso estar te ajudando, beleza? Bora lá! Então rapaziada, como o cabelo dele aqui já tá praticamente cortado, a gente já vai começar fazendo a marcação aqui da zero, beleza? Nesse skin fade aqui a gente vai fazer um pouquinho mais alto, ele não vai ficar nem tão high fade e também não vai ser tão mid fade. Eu vou deixar ele em meio termo entre um disfarce alto e um disfarce médio, beleza? Então a primeira marcação da zero eu vou deixar aqui com dois dedos acima da orelha dele aqui, beleza? Então eu vou pegar a zero baixa e com a zero baixa da máquina mesmo de corte, a gente vai fazer uma marcação reta aqui, ó. Nessa parte da lateral, ó. A gente vai fazer uma marcação reta até aqui próximo ao ocepital, ó. A gente liga esse ponto, você vê que esse ponto fica meio que pareado com a sobrancinha do cliente, ó. E aqui na parte de trás a gente deixa um dedo abaixo do ocepital e também uma marcação reta. Aí você vai fazer as duas marcações, de um lado e do outro, fechou? É importante você deixar essa marcação bem certinha, porque essa marcação aqui vai definir como vai ficar as outras marcações dos seus disfarces, beleza? Olha só, nesse canal aqui eu tô sempre colocando dicas como essa aqui pra estar te ajudando aí no teu desenvolvimento profissional da área da barbearia. Então pra você ficar por dentro de todo o conteúdo de forma 100% gratuita, é só você se inscrever aqui abaixo. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra toda vez que eu soltar um vídeo novo o YouTube te notificar, beleza? Olha aí, fiz essa primeira marcação, ó. Marcação bem certinha. Agora a gente vai fazer a marcação com pente número 1. Olha o pente número 1 aqui, eu tô usando o pente da máquina Aiko. Esse pente aqui é um pouco mais fino. Mas você pode usar até o pente da sua máquina aí mesmo, beleza? Ó, a gente dá uma penteada. E a gente vai fazer uma marcação de um dedo com o pente número 1, ó. A gente deixa a máquina mais de bico pra fazer essa marcação, ó. A gente passa. Uma marcação reta, ela vai ficar aqui pareada com a recessão baixa. A gente passa e pentea. Passando e penteando. E aí a gente vai fazendo em todo o cabelo. Agora a gente tem duas marcações aqui, rapaziada. Vamos usar agora... Vamos fazer uma marcação aqui com o pente número 2, beleza? Peguei aqui o pente número 2. Dois baixos e a gente vai fazer uma movimentação reta. É como se tivesse uma linha imaginária aqui na parede do cabelo. A gente passa aqui e sobe. Uma movimentação reta pra não tirar esse cabelo aqui da parte de cima. Somente das arestas mesmo. Nesse corte aqui a gente não vai usar pente de disfarça. A gente vai usar somente o pente número 1 e o pente 2. Então eu vou mostrar pra você aqui como que é simples pra você fazer um corte de cabelo aí. Mesmo com poucos equipamentos. Então rapaziada, aqui agora a gente tem três marcações. Temos aqui a marcação da 0, da 1 e da 2. Agora a gente vai tirar essas marcações aqui da 2 pra 1 e depois da 1 pra 0, beleza? Aqui fica mais fácil pra você ter uma visão melhor de onde você vai estar fazendo, beleza? Pra você não acabar se perdendo. Então eu já botei aqui no pente 1 de novo. Deixei aqui no pente 1 alto. E a gente vai usar somente a lateral da máquina pra ir tirando essas marcações aqui, beleza? 1 alto e a gente vai usando somente a lateral da máquina. E a gente deixa a máquina mais reta. Então quando a gente faz uma marcação, a gente usa ela mais de bico. Na hora de tirar a marcação a gente usa ela mais reta, beleza? Aí eu vou passando e penteando e automaticamente essa marcação já começa a desaparecer, ó. De forma bem simples. E aí, automaticamente a gente começa a limpar toda a marcação do cabelo. A gente faz assim todo o cabelo. Se você tiver qualquer dúvida sobre degradê, sobre qualquer tipo de corte de cabelo, já vai deixando aqui nos comentários. Que é bom que a gente vai estar interagindo aí. E a gente vai estar compartilhando um pouco da ideia com as outras pessoas. Quem sabe aí a tua dúvida pode se transformar em um vídeo novo aqui pro canal e tá ajudando mais pessoas ainda. Feito isso, rapaziada. A gente vai descer pra um meio termo aqui, no pente número 1. Como a gente não tá usando o pente especial, a gente deixa no meio termo aqui entre a 1 baixa e a 1 alta. E a gente continua um pouquinho mais abaixo do limite que a gente passou aqui com o pente número 1 alto. Beleza? Lembrando que toda vez que você for tirar a marcação, você vai usar somente a lateral da máquina. Você vai passando e penteando. Assim que a gente suave, zoa, rapaziada. A gente agora desce diretamente pra 1 baixa. E aí a gente continua dando aquele pequeno toque. Praticamente a marcação já vai sair por completo. Pronto, agora que a gente tirou a marcação do pente número 1, já peguei minha escovinha de disfarce aqui. E agora a gente vai tirar essa marcação aqui agora da 1 pra 0, beleza? O que eu peguei a escovinha de disfarce agora? Porque quando a gente tá na parte da 0, eu quero ter essa parte aqui mais limpa. Então às vezes você tá passando a máquina várias vezes, às vezes tem cabelo que você já cortou. E você acaba subindo demais o disfarce porque você não teve uma área limpa. Então por isso que é importante você usar a escovinha de disfarce quando chega nessa partezinha aqui, ó, da parte da 0. Porque aí você vai estar sempre deixando a área limpa na onde você tá trabalhando. Então com isso aí vai facilitar bastante o teu trabalho aí. Principalmente se você estiver começando agora, beleza? 0 alta, alavanca toda pra baixo. A gente vai usando texturização em cima dessa marcação aqui, ó. Quanto mais zerado, mais cuidado você tem que ter. Porque a 0 é fácil de fazer um rombo aqui no disfarce. Então o tipo de disfarce dele já tá um pouquinho alto, esse tipo de corte é um disfarce mais ousado. Então é um disfarce que acaba sendo um pouco mais difícil a pessoa tá fazendo. Mas se você ir com cuidado, fazendo algum passo a passo certinho que eu tô passando pra você aqui, com o tempo você praticando, você vai diminuir bastante essa dificuldade aí, beleza? Lembrando que aqui no canal no YouTube eu tô sempre colocando vídeos soltos. São vídeos de dica rápida de 15, 20 minutos pra você tá se desenvolvendo na área da barbearia. Mas se você quiser fazer parte de um time mais aprofundado, nas aulas mais aprofundadas, eu vou deixar aqui abaixo o link do Barbeiro Descomplicado Online. Que é meu treinamento online para barbeiro. É um curso que já ajudou mais de 1.300 alunos pelo Brasil e por fora do Brasil também. E você vai ser o próximo a se ajudar por mim também. Então se você quiser fazer parte do Barbeiro Descomplicado Online, se você quiser conhecer, clica no primeiro link da descrição, tá no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. Ou no card que tá aparecendo nesse vídeo aqui agora. Você vai ver um vídeo lá onde eu vou te explicar tudo como funciona. Se você não quer se inscrever agora, é importante você conferir pra você ver como que é. Beleza? Feito isso aqui, rapaziada. Vou descer agora pra uma intermediária também. É o meio termo entre a zero alto e a zero baixo. E a gente vai, ó, continuando, dando aqueles pequenos toques. Pra gente vir suavizando ainda mais esses espaços. Aqui agora a gente tá criando a conexão do tom cinza com o tom claro. O degradê na avalhada é três tons. Então a gente tem o tom claro, o tom cinza e o tom escuro. O tom claro vai ser esse aqui que a gente vai raspar daqui a pouco. O tom cinza é esse que a gente tá criando. E o tom escuro é esse aqui que a gente já formou. Beleza? A gente faz uma mistura pra formar o efeito degradê. Aí a gente vai lapidando. Ó, eu vi que tinha uma marcaçãozinha aqui que era com a zero alta. Então eu voltei pra zero alta de novo. Isso aqui já sai pra você ganhar tempo. Sempre vai acontecer isso. Às vezes você vai ter que fugir da regra. Pra você ganhar tempo. Às vezes você vê uma marcaçãozinha que não sai com a intermediária. Então você não vai passar a intermediária pra você não marcar. Você volta pra zero alta. E você tira. Depois você volta pra intermediária de novo e continua o que você tava fazendo. Isso aqui é uma maneira de você ganhar tempo aí no dia a dia, na hora que você estiver trabalhando. Beleza? Agora aqui que a gente já fez isso com a intermediária, a gente vai descer diretamente pra zero baixa. E com a zero baixa a gente vai dando aqueles pequenos toques em cima dessa marcação aqui. Lembrando pra você, quanto mais zerado, mais cuidado você tem. Então aqui como eu já vou passar a navalha logo aqui depois, eu já vou usando a lâmina da zero mais de bico aqui na parte de baixo. Quando eu chego próximo a intermediária eu uso ela mais de lateral, ó. Deixar a máquina mais reta. Isso aqui a gente vem texturizando aqui pra deixar esse disfarce bem lindinho. Com todo cuidado, a mão fica um pouco mais leve. Ó, toda essa forma de segurar na máquina, leveza, toque, tudo que você precisa pra você se qualificar nos cortes de cabelo. Você vai aprender dentro do Barbeiros Complicados de forma bem mais detalhada do que aqui no YouTube. Lá você vai ver exercícios práticos pra você praticar antes de você fazer um corte de cabelo em uma pessoa mesma. Você vai ter alguns exercícios lá pra você pegar firmeza com a máquina, com a navalha, pra você perder o medo. Pra depois você fazer um corte de cabelo de uma pessoa mesmo. Isso se você for um barbeiro que tá começando agora do zero e não fez nenhum corte ainda, tá estudando. Então lá você vai ter esse apoio. Se você já corta e você quer se qualificar, lá também você vai ter esse apoio. É um treinamento que vai do zero até o avançado. Aí é que agora a gente vai usar essa maquininha aqui de acabamento, pra gente já fazer a preparação pra gente usar a navalha, beleza? Então a gente vai usar ela primeiro assim. E a gente vai descer um milímetro aqui abaixo, aqui da onde eu passei com a zero, beleza? Isso aqui é pra quando a gente passar a navalha aqui, a gente não deixar nenhuma marcação, fechou? Então eu vou usar ela inteira e quando chega próxima à marcação da zero, eu vou usando somente a lateral, ó. É um negócio que é bem simples e prático mesmo pra você tá fazendo aqui. Com a maquininha de acabamento é mais sensível, então você tem que ter mais cuidado ainda também. Então passo e já vou tirando essa marcação. Praticamente quase que não fica uma marcação, porque é bem rápido. Você vai passando e vai tirando. Isso aqui em todo cabelo. Aí agora automaticamente a gente vai usar a máquina desse jeito aqui, ó. Desse jeito que ela vai raspar um pouquinho mais. E aqui ela já vai fazer a preparação pra gente usar a navalha. Beleza? Praticamente você só encosta a máquina mesmo. E você vai fazendo essa marcação aqui mais forte, ó. Você vê que o tom já clareia bastante. Aqui agora, rapaz, a gente usa ela desse jeito aqui pra vir tirando aquela possível marcação que a maquininha de acabamento fez. Você percebe que o feed já tá mostrando aqui como que ele vai ficar no final, ó. Antes da gente passar a navalha, a gente já percebe que o tom claro já foi criado, ó. E depois é só a gente passar a navalha e não vai ficar marcação nenhuma, beleza? Esse jeito aqui também tem que ter bastante cuidado pra você não fazer uma outra marcação. E aqui agora eu vou dando uma texturizada aqui com a máquina de acabamento mesmo. Usando mais a lateral dela. Antes da gente passar a navalha aqui, rapaz, a gente vai usar uma técnica de pente corrido, ó. Nessa parte aqui do tom mais escuro, beleza? Eu vou usar primeiro esse lado aqui mais largo do pente. E quando chega nessas partes aqui mais finas, a gente usa o lado mais fino do pente, beleza? Usa o lado mais fino aqui pra pegar essa partezinha aqui. Isso aqui a gente vai dar mais leveza aqui pra parte da lateral. Eu só tô passando a pente corrida somente nos locais que tá mais escuro. Tipo, tem uns pontos aqui que tão mais escuro. Então pra gente dar mais leveza aqui, deixar o espaço mais limpo, a gente vai fazer isso aqui. Agora que a gente já fez esse processo aqui, rapaz, a gente já vai usar a navalha aqui pra gente tirar esse pilhão aqui da parte de baixo. Eu já passei já o shield, fechou? Aí você vai usar a navalha aqui, ó. Você vai deixar a mão um pouquinho mais leve nessa parte aqui. E depois é só você vir navalhando aqui essa parte de baixo normalmente. E você vai perceber que não vai ficar marcação da navalha, beleza? Isso é um negócio bem superficial e rápido. Isso porque você fez aquela técnica com a maquininha de acabamento. Se você não tiver a máquina de acabamento, você consegue fazer esse corte aqui. Porém, vai ficar uma marcação forte aqui, ó. E vai dar um pouquinho de trabalho pra você tirar. Então eu sugiro que você compre a máquina de acabamento, que vai facilitar bastante aí na hora que você estiver trabalhando. Fechou? Ó, a gente vai passando a navalha. É importante estar bem molhada aqui com o gel shaper pra não correr risco de dar foliculite no cabelo do cliente. Algum tipo de cliente não tem jeito. Causa foliculite de todos os jeitos mesmo, estando molhado ou não estando. Então vai depender muito de cliente pra cliente quando vai fazendo a navalhada, beleza? Aí aqui agora, rapaziada, como o pé do cabelo dele já tá praticamente feito, a gente já vai já ajeitando aqui nessa parte aqui, ó. Beleza? Aí agora pra gente vir finalizar, eu vou voltar com a minha máquina de corte de novo. Eu vou vir dando umas lapidadas aqui no corte de cabelo. Todo o corte de cabelo vai fazer isso, no final, depois que a gente vai fazer o pé do cabelo, fazer o acabamento final, a gente pega a máquina de corte e vai fazer umas alterações aqui na máquina de corte, beleza? Você vai usar a zero, depois você vai usar a intermediária, a vetera que você vai estar usando a zero alta, em locais que você vê que tá precisando de dar mais uma disfarçada, alguns pontos que estão mais escuros, beleza? É que é a hora que você vai fugir da regra de novo. O importante é deixar o feed bem certinho. Rapaziada, esse aqui é o resultado do vídeo de hoje, olha só o resultado, o resultado 100% limpo. Então, você praticando essas técnicas aí é certo, você consegue ter um resultado bacana também como esse, beleza? Se você chegou até aqui, não esquece, deixe seu like, isso é muito importante pro crescimento do canal, você vai estar me ajudando aí, tá compartilhando esse vídeo com mais pessoas, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.